Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hati, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E um jogo que tá já fazendo muito sucesso, antes mesmo de ser lançado, é o Stray. Um jogo onde você joga com um gatinho, e esse jogo já era um dos jogos mais desejados da Steam. E agora que ele saiu, eu tô vendo muita gente postar e comentar sobre ele. Ele está bem acessível, por sinal, o que ajuda muito, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu acabei de zerar ele, então eu tô com ele bem fresco na memória. E a gente vai comentar, será que esse jogo é legal, fraco, vale a pena? Então, mas, eu preciso falar uma coisa. Eu não tenho muita propriedade pra falar aqui sobre esse jogo, então eu trouxe um convidado especial que vai falar muito melhor pra vocês. Ele vai fazer a review aqui hoje pra vocês, né? Porque nada melhor que um personagem do jogo aqui, né? Podendo comentar. Ai, não me morde, filha da mão. No início de Stray, você está se aventurando junto com outro grupo de gatos. Até que um acidente acontece e você acaba caindo numa cidade esquecida. E o jogo todo se passa dentro dessa cidade. Uma cidade fictícia, cyberpunk, cheia de neons. E que você precisa escapar dessa cidade. Por algum motivo, aconteceu algo ali com os humanos, que depois vai ser explicado. E só tem criaturas robóticas dentro da cidade. E, né, várias coisas e problemas aconteceram nessa cidade. Existem divisões dos próprios robôs ali, etc. Que a gente vai descobrindo conforme o jogo vai se desenrolando mais pra frente. A trama é bem legalzinha. Tem momentos emocionantes. Tem alguns momentinhos legais que você fala. Olha, da hora isso aqui. E, realmente, é uma historinha, assim, bem contada. Bem legal. Do início ao fim, você vai passar bem, digerir ela muito bem. Tá? Então, é um jogo bem legal. Eu posso resumir que o Stray é um jogo gostoso de jogar. Eu acho que essa é a melhor palavra pra ele. É um jogo, assim, não tem inovações. Então, não vai ser, tipo, Nossa, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Ou, sei lá, o jogo mais top desse ano. Não, mas ele é um jogo que faz muito deverzinho de casa. Então, ele acaba sendo um jogo gostoso de você jogar. Ele é curtinho. Umas cinco, seis, talvez, no máximo, sete horas que você vai passar jogando ele. Se você for fazer ali toda a platina dele, você passa umas dez horas ali, mais ou menos. Então, é uma aventura divertida na pele de um gatinho. O jogo, ele é um jogo de aventura, onde você vai explorar essa cidade aí. E o gato, ele se movimenta pela cidade, subindo telhados. Tem exploração vertical, passando por dentro de coisinhas mais estreita que gatinhos passam e por aí vai. Um grande problema que eu achei é que o jogo poderia ter uma liberdade maior no controle do gatinho. Eu senti que faltou um pouquinho disso. Eu não sei se o gato de vocês é assim, mas o meu gato, por exemplo, se ele pega uma velocidade, ele consegue andar talvez uns dois segundos pela parede, assim, por exemplo. E você não tem muito essas habilidades malucas de gato, não. É algo muito simples. Na verdade, o gato, ele não pula dentro do jogo. Ué, como assim? Pois é, quer dizer, o gato pula dentro do jogo, mas ele não pula involuntariamente. Sabe o Kratos, que ele não pula no jogo, mas tem momentos que você chega perto de uma ponte, você aperta um botão, ele pula automaticamente. É assim que funciona o Stray. Você pode pular em vários lugares, mas todos eles são ali premeditados. Ou seja, você chegou numa bordinha, ele vai aparecer na bordinha um X, onde você aperta esse X e o seu gato vai pular ali. E aí, para descer, você tem que girar a câmera e ele vai aparecer um X, que significa que você vai apertar o X e ele vai pular para aquele ponto. Você não tem a liberdade total com o gato de pular onde você quer. E isso daí, infelizmente, é algo que poderia ser melhor. Eu sei que em muitos momentos isso faria você cair, porque existem momentinhos estreitos, mas dava para implementar um sistema, sei lá, você segurava o X, aí sim ele pularia perfeito, mas em outros momentos ele necessitava um pouco mais de habilidade de pulo. Então você não sente nenhum pouquinho de falta de habilidade de pulo do gato, tá? Embora eu acho que seria uma mecânica bem legal. E é só basicamente o pulo que você tem. Sinto falta de mais habilidades de gatos, de gatos bagunceiros tipo o meu. Eu acredito que ele faria mais farra e teria mais comandos se fosse meu gatinho no jogo. Isso não estraga o jogo, mas é algo que poderia ser um pouco melhor. O jogo, ele é dividido em alguns momentos. São os momentos que eu chamo de áreas seguras, safe zones, que são áreas que são um pouco mais amplas, onde você tem side quests e coisas para resolver. E as áreas de transição ou as áreas de meio que de perigo, que são áreas bem lineares, onde você vai passar e aí essas áreas apresentam perigos. Falando dessas safe zones, né? Que são locais mais de comunidade que você encontra dentro do jogo. Eles possuem side quests que você vai fazendo e você vai reconhecendo alguns personagens dentro do jogo. Na primeira parte da primeira safe zone, eu achei que as quests, as side quests também, eram muito mais elaboradas que o resto das outras áreas que eu encontrei. Não sei se foi porque talvez eu não tenha achado as quantidades certas de side quests mais pra frente, mas eu tive essa sensação. E as side quests, pelo menos nessa primeira área, eu achei super bem elaborada, cara. Porque, por exemplo, elas são assim, você pega uma side quest, você conversa com o NPC, e ele vai falar o que você precisa. Só que você não tem jornal, você não tem setinha te mostrando, você tem que ler o que ele falou e você tem que explorar a cidade. E aí, por exemplo, eu encontrei uma velhinha, né? Um robô que se titula como vovó, e que ela podia costurar uma roupa pra você, mas ela precisava de alguns fios pra isso. E aí você precisava comprar esses fios no mercador. Porém, o item de troca desse mercador era um item muito específico que você tinha que achar dentro de uma outra loja. Só que pra você acessar aquela outra loja, tinha uma paradinha que você tinha que fazer pra fazer o dono dessa loja sair e você conseguir acessar. Então, assim, o jogo tem várias side quests, mas muitas das side quests, elas se entrelaçam de uma forma muito harmônica. Eu achei isso bem legal. Outra coisa muito da hora, principalmente pra quem tem um gatinho, é a interação com o cenário. Você pode ir do nada ali, mesmo que, tipo, não tenha objetivo nenhum em muitos casos, tá? Alguns casos até você usa. Mas, por exemplo, você pode chegar num sofá e afiar suas unhas na alegria de viver. Ou você pode ficar passando e se esfregando, igual o gato faz, nas pernas ali dos robozinhos. Os robozinhos ficam todos felizes. É bem interessantezinha essa interação de gato. Você pode pegar, deitar, dormir. Inclusive, tem uma conquista que você precisa dormir por uma hora dentro do jogo. Tem que deixar o gato dormindo lá parado por uma hora. Maravilhoso. Até a forma de abrir porta é muito legal, que ele começa a arranhar ali com as unhas a porta. E, bem, eu não sei se o gato de vocês é assim quem tem, mas o meu gato, ele abre portas. Esse gato do jogo, infelizmente, ele não abre portas. Ele espera alguém abrir pra ele. Junto com esse sistema de side quest, existem os itens, que também fazem parte da parte principal, né? Que você carrega alguns itens. E esses itens podem ser usados ou em partes do cenário, que você precisa pra resolver um puzzle. Ou você precisa ali dar pra algum NPC. E se esse NPC que você der o item não for um NPC, o NPC vai te dar uma dica. Por exemplo, ah, tem um item X ali. Você dá esse item pro NPC e ele fala, pô, não conheço, não sei o que você tá falando não. Outro NPC, você dá e você fala, ah, esse item pertencia a não sei quem que eu vi lá no beco ali. Então, você dando esses itens pros NPCs errados, você tem dica mais ou menos do que você tem que fazer com aquele item. Isso também é legal. Fora isso, a progressão do jogo é linear com resoluções de puzzle. Grande parte do tempo, você vai prosseguir quase em linha reta ou em uma área um pouquinho mais ampla de seções. E você vai resolvendo puzzles e você vai passando pra próxima área. E aí, dependendo da área que você tá, a ameaça meio que muda, né? Os inimigos ali meio que mudam. E os puzzles também ficam um pouco diferentes ali. Mas assim, são puzzles muito simples. Eu acho que eu não travei nenhum puzzle e eu sou mestre em travar em puzzles. Então, são puzzles bem tranquilos, tá? Então, ele pega um pouquinho, no meu caso, por causa dessa linearidade que acaba ficando um pouco excessiva. Mas, ele não chega a ficar enjoativo pelo fato de que ele é um jogo curto. Então, isso ajuda a manter um ritmo até o final legal. Bem, o Stray é um jogo muito divertido. É um jogo que definitivamente vale a pena você jogar. Talvez eu falaria que não vale a pena se ele tivesse sido cobrado por um preço full price. Pelo motivo de que ele é um jogo curto. Ele é um jogo de certa forma simples, embora ele faça bem o seu dever de casa. Ele não tem um grande aspecto, uma grande inovação assim. Mas, ele tá com preços muito bons. Você pode comprar ele na Steam bem barato. Ou você pode jogar ele no Playstation já pelo serviço. Ele já está no catálogo da Plus de assinatura extra. Então, vale bem a pena. Porque ele está sendo cobrado um preço justo. É um jogo que te entrega até um pouco mais do preço que ele é cobrado, na minha opinião. Então, assim, o Stray é um joguinho muito legal. Você vai passar na pele de um gatinho, que é o diferencialzinho do jogo ali. A forma de você progredir e caminhar é algo que você encontra em muitos jogos lineares aí. É bem básico andar e resolver puzzles. E chegar numa área e conhecer mais personagens. E fazer algumas coisas mais de side quest. E depois repetir esse processo até o final. Mas, é um jogo que consegue manter o seu ritmo de certa forma até o final bom. Tá? E o Stray é um jogo legal. Vale a pena. Não é um dos melhores títulos desse ano. Mas, com certeza, é um título muito legal. Muito honesto. E que vale aí a pena você experimentar. Principalmente se você já está assinando a Plus. Cara, não perde. Porque, realmente, é um joguinho que vai te divertir. É um joguinho pra você relaxar mesmo. Pra você brincar, ver ele jogar. Eu peguei minha filha e deixei ela jogar um pouquinho com o gatinho que ela gosta. Mas, é isso. Não é um masterpiece. Porque eu ouvi muita gente falar ali como se fosse um masterpiece. Mas, por causa de que realmente é um gatinho. Então, a galera se emocionou muito por causa de um gatinho e tal. Mas, se a gente for analisar de uma forma fria. Ele é um jogo legal. É um jogo bom. Tá? Não é um masterpiece. Mas, é isso. Essa aqui é a minha análise do Stray. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau. Tchau.